Recentemente, nós tivemos, em 2016, uma epidemia de chikungunya que continua até hoje. Nós revisitamos alguns indeterminados na sorologia e no teste de moleculares, e eles eram de Maiaro, um primo do chikungunya. Trabalhando junto com uma área endêmica de Maiaro e com grandes pesquisadores da área da Federal de Goiás, descobrimos que em Goiás o Maiaro circula com realmente um quadro endêmico, epidêmico. Uma surpresa é que ele vem sempre acompanhado de dengue. As pessoas estão com dengue e Maiaro ao mesmo tempo, na maioria das vezes, não em 100%, mas em quase isso. Nós desconfiamos então que o próprio mosquito pode estar passando Maiaro e dengue, e esse mosquito é o Aedes aegypti. Maiaro não é adaptado ao Aedes aegypti, mas é um mosquito silvestre, como o Sabetes e a Mago. Portanto, provavelmente, o vírus da dengue está ajudando o outro vírus, o Maiaro, a habitar o corpo do mosquito Aedes e tornar o Maiaro um vírus urbano, o que é muito perigoso para as urbanas como o Rio de Janeiro, São Paulo e os grandes centros aqui do Sudeste. Portanto, para o próximo verão, há um perigo de nós termos uma co-infecção de Maiaro com dengue, transmitido agora pelo Aedes, então isso é um alerta para a população, e isso significa que nós temos que estudar bastante essa questão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri